Percebi e entendi que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar Se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Às vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Tua família Tua família Tua família Nossa família